Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe, e hoje vamos lá pra mais um episódio do FIFA 20 no modo carreira, jogando com o Bragantino. É, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, galera. Me segue lá no Instagram, também tô na Twitch. E galera, pra quem quiser comprar o FIFA 21 mais barato, acesse o site aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tá custando no momento 60 reais, não sei se vai estar até hoje esse preço, né? Mas dá uma conferida lá, beleza? O próximo jogo é contra o Internacional, então vamos lá pro jogo, hein galera? Essa série tá quase acabando, hein? É, a gente já tá quase chegando no fim, tá um final, tá rolando um final de Campeonato Brasileiro emocionante, então vamos lá que rolou a bola! Tony, tocou, Vagner Love recebeu, limpou da marcação, bonito, Vagner Love, deu pra gol, espalma o goleiro! Rapaz, já começou como? Fuzilando, Vagner Love, olha só, o goleiro tirou um reflexo. Internacional vem chegando, Patrick passou pela marcação, driblou, botou na frente o Gustavo, sozinho, tocou de volta! Gol! É do Internacional, abrindo o placar, 1 a 0! Olha, uma tabela ali do Internacional, chegaram no ataque do jeito que eles queriam, cara! Chegaram fácil! Aí, sem goleiro, bateu pro gol e marcou! Nossa, e a gente começa perdendo o jogo! Patrick! Logo no comecinho! Olha o Inter, tocou pra trás! Passou, Rodrigo, Lindoso, Ednilson! Tocou, voltou, levantou, de cabeça, espalma o goleiro! Quase o segundo gol do Inter! E, galera, se a gente perder esse jogo, vai ficar difícil alcançar o primeiro lugar, cara, vai ficar praticamente impossível! Então, a gente tem que ir pra cima, cara! O que que tá acontecendo? Cuesta! Passou, bateu e espalma o goleiro de novo! Minha nossa! Claudinho, olha o Tone, recebeu o Tone, limpou a marcação bonita, olha o Tone, vai fazer! Gol! É! Dobrado um tiro! Tone! Empatando o jogo! Tá tudo igual novamente! Um a um! Tone Anderson! Bom, coloca a gente de volta na partida, né? Claudinho, tocou, Ricardo, Hailep! Sai jogando Raputa na frente, olha só o Arthur, tá livre! Olha o Arthur, tá livre! Carregou, botou pra correr, entrou na área, limpou, tocou pra trás, Wagner, love! Gol! É! É do Bragantino! Vagner Love Vira o jogo Estamos na frente 2 a 1 Love Vagner Love Vamos lá, vamos lá Eu acredito na vitória A gente está vencendo Agora vamos manter Tentar buscar mais um golzinho E sair daqui com 3 pontinhos Para dar esperança para a gente Olha o Tony, linda jogada Recebeu, o Tony entrou na área Ele impõe a marcação Vai fazer mais um golaço Gol É do Bragantino Tony Ampliando a vantagem 3 a 1 Tony Anderson É o nome dele Aí sim Será que a gente vai sacramentar a vitória A gente vai vencer o líder Se eu não estou enganado O Internacional que é o líder no momento Boa William Correa já tomou a bola Já se tocou rápido Love Botou na frente o Claudinho Botou na corrida o Claudinho Ninguém pega Entrou na hora o Claudinho Tocou para trás Mas Wagner Love abriu para o chute Gol É do Bragantino Wagner Love De novo É mais um dele Olha só que jogada Abriu para o chute Bateu bonito Lá no canto Sem chance para o goleiro 4 a 1 Virou goleada Virou passeio Um jogo que parecia Muito complicado Olha só que vai se tornando Tocou Hilton Abriu bonito Olha que lance do Arthur Golaço Gol É do Bragantino Arthur Lindo lance Deu um corte no zagueiro Bateu de canhota Um chute cruzado E o Bragantino amplia 5 a 1 Vai virando uma bela de uma goleada Olha o Wagner Love Carregou Love Entrou na área Olha Está no finalzinho do jogo Love Segurou Bateu Head trick Gol Gol É do Bragantino É do Bragantino Vagner Love É o terceiro dele no jogo Goleada 6 a 1 Nossa mano A gente está acabando com a raça do Inter O Bragantino surpreendendo Quem ia dizer que a gente ia meter um 6 a 1 para cima do Inter O atual líder Vitor árbitro É fim de papo Bragantino 6 Internacional 1 E vai levar a bola para casa Meteu 3 Matou o jogo Galera O próximo jogo é contra o Fortaleza E com essa vitória Olha só Onde a gente foi se enfiar No segundo lugar Colado com o Flamengo Com 73 pontos Internacional Com 75 Agora é só 2 pontos de diferença Meu Deus É a nossa chance De quem sabe Ser campeão brasileiro Também né Vamos lá Que o próximo jogo é contra o Fortaleza Dificuldade Ultimate É isso né galera Vamos lá para o jogo No time titular Vamos lá Lua bola Olha o Vagnelov Já disparou para o ataque Vai na Vagnelov Ih rapaz Ganhou de todo mundo Olha o Lov Gol É do Bragantino É do Bragantino Love Já começa Nossa O maluco Vem full pistola Chegou Rolou a bola Saiu carregando Tudo livre Deu um bico na bola No canto do goleiro E o goleirão aceitou 1 a 0 Muito bom A gente já começa Saindo na frente Não tem coisa melhor Vagnelov Ricardo Haller Tocou Vagnelov William Correa Tony Recebeu Olha o Tony Carregou o Tony Esperou a passada bonita Do Vagnelov Que lindo lance De cobertura Tentou mais uma vez Tentou de novo E foi Gol É do Bragantino Vagnelov Na segunda tentativa Pegou o rebote Tava assim o goleiro Atacante também tem sorte A bola voltou nele Certinho 2 a 0 Mas Rapaz Que jogo Já começa Pilhadaço O Vagnelov Fazendo dois ainda No primeiro tempo E lá Vem o Bragantino De novo William Correa Esperou a passada Do Tony Botou na frente Tony recebeu Bateu Espa O goleiro Quase sai o terceiro gol Arthur tocou no Ricardo No meio William Correa Pedou Passando a marcação Passou Por todo mundo Olha que lindo lance Bateu bonito Gol É do Bragantino Que lindo lance Limpou o zagueiro Bateu bonito Um chute Rasteiro Olha só A finalização rasteira Sem chance Para o goleiro Foi lá no cantinho 3 a 0 Rapaz A gente vai se acramentando A vitória E já Quem sabe Já com o pé direito Aqui Já saindo Com mais três pontinhos Mas lá Vem o Fortaleza Vem tentando Se redimir Tocou Para lá Tocou Para cá Ederson Tabelou Bateu Espa Vamos Goleiro Fortaleza Não está morto No jogo Não Tocou Carlinhos Segurou Puxou Para lá Passou Na marcação Ainda ganhou Voltou Bateu Para o gol 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 É No Fortaleza Diminuindo o placar 3 a 1 Rapaz Como é que pode Eu achando Que o Fortaleza Já estava Entregando o jogo Que nada O Fortaleza Vem para cima E consegue diminuir Impressionante David Aí o Fortaleza Felipe Thiago Tocou Michel Saiu Da marcação Tocou Ederson Ganhou Ainda Mentira Gol Gol É No Fortaleza Que absurdo Meu zagueiro tirou A bola Olha só Ele tirou a bola A bola voltou No atacante De novo Aí não tinha nada Na frente dele Só o goleiro E diminui o placar Agora ficou estreita A parada 3 a 2 Agora sim Começa a ficar perigosa A situação Viu Porque mais um golzinho Os caras empatam o jogo E aí Meu Deus Como é que pode Não é possível Pô Ederson Que fez o gol Vamos lá Está no finalzinho Do jogo Eu dei uma segurada Mas eu botei o time Para atacar no finalzinho Olha o Willian Carregou o Willian Correu Bateu Espalma O goleiro A gente tem que atacar também Não adianta Vai acabar Acaba lá Pelo amor de Deus Apito Árbitro É Fim de papo Bragantino 3 Fortaleza 2 A gente começou bem Deu mais vacilados Tomando dois gols Mas ganhamos 3 pontos E aí galera Olha como é que ficou a tabela Que maravilha Estamos em primeiro lugar No final da temporada Já quase né Falta alguns jogos né Mas olha só Que a gente consegue alcançar O primeiro lugar do Brasileirão O Flamengo seguindo ali junto Em segundo lugar O Internacional caiu Para terceiro lugar Mas ó Barra pesada agora hein galera Vamos enfrentar o Atlético Mineiro Vai ser o time titular de sempre tá Galera tá tudo recuperada Tá todo mundo com fôlego É Espero que seja um grande jogo Vamos lá Rolou a bola Atlético Mineiro Contra Bragantino Estamos jogando fora de casa Dificuldade Ultimate Agulho vai ser louco hein Vamos lá Silva Diego Tardelli Já tabelou Boa Sai jogando o Hilton Tocou Ricardo Não vai perder essa bola aí Meu filho Boa Tocou no Claudinho Que já botou pra correr Olha o Claudinho Disparou Tocou Wagner Love Recebeu Olha o Love Limpou Tocou Bateu pro gol E fez Gol Gol É do Bragantino Abrindo o placar 1-1-0 1-1-0 Eu ali cheio de medo Já do Atlético Mineiro Vim pra cima com tudo Mas a gente que acabou Fazendo o primeiro gol Da partida Tony Anderson Muito bom Garoto Vamos lá O jogo ficou meio truncado Poucos lances Mas vamos lá Ainda tem muito jogo Pra rolar né Avia o Atlético Mineiro Jair Carregou Jair Tocou no Cazares Recebeu Diego Tardelli Gol É do Atlético Mineiro Empatando o jogo Deixou o Diego Tardelli Sozinho Cara Aí fica difícil Bateu firme Empatando o jogo Ah é brincadeira Cara Mas o jogo Não tava fácil Galera Começou a ficar Bem complicado Atlético Mineiro Começou a apertar E conseguiram o gol Tá tudo igual Novamente Tony Sai forçando A jogada do Tony Ganhou ainda Botou na frente Tony Segurou Limpou a marcação Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É No Bragantino Tony Rapaz O cara Deu mais de maluco Rolou a bola Levou Passou Por todo mundo E resolveu Sozinho A parada Colocou Colocar a gente A frente No placar De novo 2 A 1 Olha o técnico Desesperado Comemorando o gol Tony Léo Martins Tocou 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 bonito Tocou bonito Olha que lindo passe Claudinho tá livre Escolheu Wagner Love Bateu Perdeu Chutou em cima do goleiro Oh Love Não é assim Mas olha o Luan Tá ligado no jogo Já tomou a bola Já carregou na ponta Levou Vai cruzar Levantou Arthur Vem GOOOOOOOL É DuBragantino Arturo É O Nome DELE Pegou um chutaço Um pombo Veja o que CIDADE NO BRASIL De primeira no contrapé do goleiro. Ampliando a vantagem. 3 a 1. Arthur. Ih, rapaz. Passou ali. Tentou de novo jogar na marcação. Cândido. Não deu muito certo. Tocou mais atrás ali. José Wilson. Foi falta. O Juizão vai parar. Mandou seguir. Gol. É do Atlético Mineiro. Diminui a partida de novo. 3 a 2. Cara, fiquei confuso ali. Porque o Bandeirinha levantou a placa. Levantou a bandeirinha dele lá. E eu não sei se tinha parado ou não. O jogo continuou. O cara fez o gol. Diego Tardelli. Pois é, a gente faz um, o Atlético Mineiro vem lá e faz outro. Mas a gente ainda está na frente, então. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado agora, cara. Olha só, finalzinho de jogo. Lá vem o Atlético. Levou na ponta. Alain levantou. Afastou do jeito que deu. Voltou de novo. Não, mentira. Gol. É do Atlético Mineiro. O zagueiro entregou o ouro no final da partida. Meu Deus, mano. Era o jogo que a gente não podia perder de forma alguma. Era o jogo que ia garantir o nosso primeiro lugar no Brasileirão, mano. Putz, cara. O Casares faz e empata o jogo. Agora, danou-se. Meu Deus. Era só o zagueiro dar um balão para o alto, cara. Ele foi afastar para a entrada da área. É, brincadeira. Ah, vai dizer que agora vai virar o jogo também. É isso. Pronto. Nenhum ponto a gente vai levar para casa. Meu Deus. Não é assim que afasta a bola, cara. Ah, não. Não, 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 não. José, meu Deus. Atira da... É, goleiro salvou. Minha nossa senhora. O que que está acontecendo? O Atlético Mineiro está... Está vindo com sangue nos olhos, cara. E o juiz não acaba o jogo, pelo amor de Deus. Eu estou passando mal. Não, não, não. É, faixa da é, goleiro. Meu Deus. Não, não sai assim, não, cara. Juiz apita esse jogo. Já passou do tempo. Meu Deus, acabou. Nossa, mano. Sofri. Caraca, mano. Sofri nessa. Você está doido, cara. Que jogo foi esse? Bom, galera. O próximo jogo é contra o Sport. E como a gente empatou, a gente ganhou só um pontinho. Olha o que aconteceu. Perdemos a colocação. E o Flamengo Internacional ganharam os jogos deles, né? Agora complicou demais, cara. Mas ainda tem alguns jogos para... Antes de terminar a temporada, né? Vamos tentar chegar. Bom, galera. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Me segue no Instagram. Me segue lá na Twitch, tá? Para quem quiser me achar na Twitch, é só digitar meu nome lá que vocês encontram. Ale Gameplay. É só colocar tudo juntinho que você vai encontrar. Beleza? E, galera, para quem quiser comprar o FIFA 21 mais barato? Se quiser comprar conta premium mega, patch e mod, acesse o site aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Da loja GameX Vendas. Dá uma olhadinha lá, tá, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Valeu e até a próxima.